Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser diferente, gostaria de fazer um agradecimento muito especial a toda a diretoria do IPEJA por esse extraordinário convite. É uma honra estar aqui presente diante de palestrantes tão expoentes no direito brasileiro. Queria fazer um agradecimento para toda a diretoria do IPEJA, em especial para a nossa eterna desembargadora do TRE, doutora Cristiane Frota, para o meu grande amigo desembargador Elton, e para demonstrar o quanto o IPEJA tem interesse no direito marítimo. Inclusive, está desenvolvendo agora, pela coordenação do ministro Lewandowski do STF, um livro para falar da importância dos 500 anos da circunnavegação e o que ela representa, e como isso interferiu em todo o processo do direito, não só brasileiro, como mundial. Então, é uma iniciativa muito louvável, que vale o destaque aqui. Inclusive, isso seria feito em Portugal, mas, em decorrência da pandemia, a gente acabou tendo que adiar para o final do ano. Estamos aqui, e para minha honra, o ministro Raul, do STJ, alguém que sou muito fã, então, para mim, é algo muito relevante estar aqui diante dele. O ministro Raul começou a sua carreira no Ministério Público, como promotor, alçou o cargo no final de procurador-geral do Estado do Ceará, depois foi a desembargador, trabalhou nas câmaras cíveis do Tribunal de Justiça do Ceará, e, em 2010, foi para o STJ. Hoje é membro da quarta turma de direito privado, como todos sabem, é membro da segunda sessão e também compõe a corte especial daquela casa. Pouca gente sabe, ministro, mas, nós nos falamos ontem, o senhor também é formado em economia, além de direito, então, é bacharel em economia e tem o mestrado em direito público. Do outro lado, nós temos o doutor Godofredo, presidente da Comissão de Direito Marítimo do Conselho Federal da Ordem do Brasil, é professor e coordenador do curso de Direito Marítimo no programa de pós-graduação da FGV, é sócio do escritório Mendes Viana e conta com mais de 30 anos de experiência em direito marítimo, em óleo e gás e atua em grandes litígios contencioso, consultivo, no ramo do direito marítimo e de óleo e gás. Então, de maneira que, depois de todos esses títulos, eu vejo a sorte que tenho de estar aqui diante deles apenas como moderador. E, por último, agradeço muito a nossa audiência, o público que está se despontando dessa tarde de hoje para nos acompanhar nessa jornada entre o direito marítimo. A proposta aqui é a gente dividir esse nosso webinar em três grandes blocos, dando a oportunidade para cada palestrante falar seis vezes sobre temas bem conectos. A gente vai começar falando um pouco sobre os princípios do direito marítimo, a importância do direito marítimo para a economia brasileira, como os tratados internacionais se encaixam, um pouco do novo Código Comercial. Depois, nós vamos falar da importância do mar na economia brasileira e como o STJ tem um grande papel na garantia da segurança jurídica para o investidor internacional. Vamos passar um pouco para falar dos impactos da pandemia, não pode ser diferente. A gente sabe que hoje a gente vive em tempos completamente extraordinários e impensáveis. E, depois, nós vamos falar um pouco do pós-crise, para não fechar só falando da situação crítica da crise. Então, para só fazer uma pequena introdução e depois já passar a palavra para o doutor Godofredo, queria só deixar aqui uns pequenos comentários. O direito marítimo não se formou da noite para o dia, ele é um produto de larga transformação ao longo de todos os anos. A história começa, data antes de Cristo, lá com os fenícios, civilização fenícia. Já tem pequenas nuances de direito marítimo, de maneira que ele foi evoluindo na civilização romana, diferentemente de outros ramos do direito, como o direito civil, por exemplo, o direito marítimo não teve grande avanço, porque os romanos entregavam o comércio basicamente aos estrangeiros e aos escravos, de maneira que não se deu grande avanço nesse período. E, na Idade Média, com o avanço das cidades marinhas italianas, como Veneza, e com o avanço do comércio no Mediterrâneo, se solidificou o maior avanço no direito marítimo, principalmente, aí eu destaco duas grandes, relevantes situações onde os costumes e os precedentes estiveram presentes, e aí, já puxando para esse primeiro tema que a gente vai tratar, o Consulado do Mar, que foram, de 1380, uma coleção de costumes, uma espécie de jurisprudência, feito em língua catalã, que se desenvolveu em Barcelona, e, logo, paralelamente, na sequência, os rolos de Oleron, que se desenvolveram nas Ilhas Atlânticas da França, e esse sim tratou muito de decisões e precedentes, que eram feitos por determinados árbitros, que eram escolhidos para tratar, e esses sim proferiram decisões e criaram os primeiros precedentes, isso a gente está falando entre o século XI e o século XII. A partir disso vieram as ordenações francesas, pegando uma carona direta nisso, com o Luís XIV, logo em sequência, é claro, pulando alguns acontecimentos, mas depois da Revolução Francesa, adveio aí sim o Código Comercial de 1807 francês, que deu origem a toda essa legislação contemporânea, e evoluíam em tratados, enfim. Então, doutor Godofredo, para não me alongar mais, vendo esse histórico de como foram aplicados os costumes e até os precedentes lá atrás, como você vê isso hoje em tempos contemporâneos e qual a importância da solidificação desse tipo de direito e desse tipo de instituto para o direito marítimo atual? Com a palavra, doutor Godofredo. Muito obrigado, Luiz Felipe. É um prazer enorme estar aqui no IPEJA, nesse evento extraordinário, como você bem mencionou. Eu gostaria de saudar o ministro Raul Araújo, que eu tive o prazer de conhecer no nosso congresso, no início do ano, do ICMA. Sei que é um estudioso, direito marítimo, entusiasta da matéria, até porque reside num belíssimo porto do Brasil, no nosso estado de Ceará, Fortaleza. agradecer aí o IPEJA, endossar o seu agradecimento ao desembargador Elton, e à doutora Cristiane, que, enfim, nós não pudemos fazer o evento nesse ano lá em Portugal. Lembro bem que o tema seria há uns 500 anos da circunnavegação, então é muito apropriado o momento para esse debate sobre direito marítimo e economia. E agradecer a você, Luiz Felipe, que teve uma participação fundamental organizando essa agenda, essa pauta. Você orquestrou muito bem. Parabéns pela iniciativa também. Eu vou pegar uma carona no que você já iniciou. E, dentre os diversos princípios do direito marítimo, acho que o direito costumeiro, o direito constitucionário, a tradição e os costumes têm uma relevância exponencial. Não tenho dúvida que se existe um traço marcante no direito marítimo em relação às outras ciências, é o direito costumeiro. Você veja que você mencionou aí que a fonte primária da codificação que veio na Europa com os primeiros códigos foi, de fato, um alicerce jurisprudencial de decisões que eram tomadas por profissionais na época que tinham muita experiência prática na operação, na gestão comercial de embarcações ali no Mediterrâneo. E as ordenanças francesas que foram de autoria do grande jurista Colbert na verdade consolida esse manancial jurisprudencial que hoje é tão caro e tão importante no nosso sistema também, no sistema dos precedentes. eu gostaria só de complementar porque quando vem a edição dos códigos e eles iniciam ali na primeira metade do século XIX e vão até o final do século XIX com várias nações emitindo seus próprios códigos comerciais, a maioria das nações que submetiam o direito civil ao civil law adota um sistema francês, inclusive Portugal, e o nosso código comercial de 1850 é completamente inspirado, se não uma réplica do código português, que é totalmente inspirado no código francês Napoleão, eles tiveram uma relevância muito importante. nós temos um código de 1850, a segunda parte do livro de direito marítimo, vigente até hoje no Brasil, com algumas regras muito atuais e ainda vigentes, sem revogação, táctica ou expressa. Isso é muito importante mostrar o efeito duradouro da norma porque tem alicerce na tradição, na prática e nos costumes. E o que você percebe depois, no início do século XX, especialmente ali entre a quase chegando da Primeira Guerra Mundial e depois um pouco, mas entre 1910 e 1930, as nações europeias verificam uma necessidade muito grande de uniformização da legislação doméstica. Os códigos não se falavam, não estavam harmonizados em grande parte das matérias. Então, nós vamos perceber a edição de vários tratados internacionais que tinham como principal escopo uniformizar a legislação doméstica. porque os navios singram mares territoriais de várias nações pelo transporte internacional de mercadorias. E era preciso uniformizar os regimes. Então, um bom exemplo é a Convenção de Bruxelas de 1926 que trata das hipotecas marítimas e dos privilégios marítimos. É um ótimo exemplo de que era preciso que os financiadores e os bancos tivessem as garantias válidas em outras nações e outros países fora do registro da hipoteca que geralmente se dá no registro da bandeira do navio. Então, a partir de então, o direito internacional, a legislação internacional começa a se desenvolver fortemente. Hoje, nós temos mais de 100, 120 convenções internacionais que tratam sobre matéria marítima. O Brasil ratificou algumas delas, estamos pendentes ainda de mais de 80 ratificações, o que é uma coisa que precisa ser tratada. Mas eu não quero me estender mais muito, eu queria realmente voltar para a importância dos precedentes. E nós selecionamos dois leading cases do STJ da quarta turma. O primeiro deles, o REST 1705-222 de São Paulo, da lavra do ministro Salomão, em que se discutiu a hipoteca estrangeira lavrada e registrada na Libéria daquela unidade conhecida como OSX3, um navio de produção, uma unidade de produção petrolífera que veio trabalhar aqui no nosso mar territorial e que houve um inadimplemento em algum momento e dois credores se apresentaram disputando a obtenção da própria unidade da embarcação como garantia através da medida cautelar de arresto. E, naquela ocasião, o Nordic Trust, que era o representante dos boneholders na Bolsa de Oslo, que financiaram a construção da unidade, se apresentaram como credores preferenciais por terem a hipoteca registrada sobre o bem. E um banco brasileiro que tinha também um crédito não privilegiado, quirografário, portanto, ele se opôs a essa questão. E a disputa tramitou na Justiça de São Paulo em primeira e segunda instância a hipoteca registrada na Libéria, portanto, o crédito privilegiado dos credores noruegueses foi preterido, foi recusado com privilégio sobre o argumento de que a hipoteca não seria válida no Brasil. Primeiro, porque a Libéria não teria ratificado a Convenção de Bruxelas e, segundo, porque a unidade ficaria no Brasil por 20 anos, portanto, ela se amoldaria quase a um bem de raiz nacional e, portanto, demandaria o registro da hipoteca no Tribunal Marítimo do Brasil. Essa questão causou um espanto muito grande para a comunidade internacional. Nós tínhamos, à época, mais de 300 embarcações com hipotecas registradas fora do nosso território, fora da bandeira brasileira, Libéria, Ilhas Marcha, o Bahamas, Panamá, é muito comum que tenham esses registros e, realmente, o Alvaroço foi criado com uma estabilidade muito grande na comunidade internacional e nos bancos que financiam atividade. E isso veio, então, o especial distribuído à quarta turma e o ministro Luiz Salomão reformou a decisão paulista e ali é interessante e aí traz e resgata aquilo que nós abordamos no início da sua fala, Luiz, no sentido de que o Brasil ratificou a Convenção de Bruxelas, o Brasil ratificou o Código de Bustamantes, portanto, atribuição dos efeitos extraterritoriais, em relação aos bens de raiz, aos bens que são registrados em outras nações. O Brasil tem como tradição, e aí entram os costumes, o respeito aos tratados internacionais e, no voto, eu acho que aí o grande destaque que essa decisão trouxe como leading case foi foi a visão consequencialista, a repercussão que essa decisão proferida pelo Tribunal de São Paulo teria na comunidade internacional e nos negócios. Então, trazendo um forte elemento, um forte aspecto econômico na visão do juiz, porque não só seria uma mensagem de que o Brasil não respeita os tratados internacionais, mas, sobretudo, a insegurança para os investimentos numa área em que o Brasil é líder com o pré-sal, com a Petrobras, nós precisamos de estabilidade nesse ponto para que os investidores estrangeiros possam realmente ter sua segurança jurídica. Então, é um lead case importantíssimo. O segundo, eu vou abordar de maneira mais ligeira para não alongar, mas é o RESP que tratou o 1341-364, também da quarta turma, e ele vem com o alicerce no recurso extraordinário 636-331 da lavra do ministro de Guimar Mendes, com repercussão geral, que foi a questão do transporte aéreo à Convenção de Varsóvia em Montreal na limitação de responsabilidade, na tarifação de indenização no caso de extravio de bagagem e no caso de perda de carga. E essa discussão já se travava há muitos anos entre aqueles que defendiam a aplicação do pódio consumidor e aqueles que defendiam o Código Brasileiro do Ar, o nosso Código Aeronáutico e a própria Convenção de Varsóvia. E a solução dada pelo Supremo, que foi endossada com muito destaque pelo STJ, foi no sentido de que o artigo 178 da Constituição é claro ao estabelecer uma regra de hermenêutica dentro do chamado sobre direito, porque diz que em matéria de transporte internacional deve prevalecer os tratados internacionais, portanto, a legislação doméstica deve obedecer as regras das convenções internacionais. Isso, às vezes, passa desapercebido, mas tem um destaque exponencial na hora de se decidir essas questões, esses conflitos entre norma interna, norma externa, norma especial, norma geral. E, naquele voto, também de autoria do ministro Luiz Salomão, ele traz cinco pontos que eu gostaria de tratar aqui. Primeiro, a analogia com o direito marítimo do direito aeronáutico. Segundo, a necessidade de proteção de uma indústria essencialmente frágil e em processo de afirmação de avividade econômica, que é o nosso tão, vamos dizer assim, fragilizado hoje, transporte aéreo. As empresas de aviação hoje, com a pandemia, inclusive, estão em uma situação muito delicada. A unificação do direito contra valores indenizatórios e o reconhecimento de danos dessa natureza não podem ser suportados somente por uma das partes. E aí traz também o elemento seguro, que essas atividades obrigatoriamente têm que ser seguradas. E, sem que a gente tenha lá um limite, um teto, é muito difícil conseguir uma equação securitária minimamente razoável. Então, novamente, o STJ reafirma a importância de se ter o fundamento do consequencialismo, do aspecto econômico e da segurança jurídica que tem que vir das decisões do STJ como tribunal pacificador da justicrudência, catalisador do entendimento jurisprudencial. Então, no que pertine a esses temas que nós temos, eu só gostaria de falar que o Código Comercial, o projeto que hoje está no Senado, já desde 2013, traz uma série de incorporações do direito internacional também, dos tratados, limitações e responsabilidades na navegação para dentro do capítulo do direito marítimo do Código. Há muita expectativa em relação ao Código, ao livro de direito marítimo, ele traz, ele moderniza, é importante, embora, no meu entender, o ideal seria que tivéssemos, na verdade, o Código Marítimo, o Código de Navegação, o Código de Direito Marítimo, como o transporte aéreo tem, o Código Aeronáutico, mas já seria um grande passo. Então, Luiz, sem maiores delongas, eu retorno para você a palavra e obrigado por me franquear essa fala inicial. Doutor Godofredo, muito obrigado pela fala, parabéns pela exposição, foi bem clara e atravessou do passado até o presente com casos relevantes e eu vejo que na sua fala você reforçou dois pontos bem concretos, aí eu queria destacá-los, que é a importância do direito marítimo para a economia e a importância do STJ como formador de uma segurança jurídica, principalmente no ramo do direito marítimo, que é um direito muito internacional, que atrai muito investimento externo para dentro do Brasil. Então, dentro desses pilares, ninguém melhor do que o ministro que compõe a segunda sessão, que é de direito privado no STJ, para nos dar uma visão sobre esse tema, ainda mais sendo economista. Então, eu passo a palavra agora para o ministro Raul e é uma honra ter vossa excelência aqui em nosso webinar hoje. Ministro, a palavra é toda sua. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os que nos assistem acompanhando esse webinário de uma série deles produzidas pelo IBEG, pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos Avançados. Quero cumprimentar especialmente os companheiros de debate nesta tarde, iniciando com o nosso moderador, o jovem e talentoso doutor Luiz Felipe Salomão Filho, que é engenheiro naval e oceânico e que, em breve, estará também com o título de bacharel em direito, portanto, será advogado e, desde já, sei que será um brilhante profissional, porque, na minha experiência de convívio com os colegas, tenho visto que aqueles que primeiro ingressam na engenharia, desenvolvem ali um raciocínio matemático, cartesiano, vertical, muito importante, quando se volta para o direito, são os mais brilhantes profissionais. Eu sei que isso vai acontecer já em breve, e essa transformação já está acontecendo nesse momento com o Luiz Felipe Salomão Filho, que é um querido e jovem amigo de futuro absolutamente promissor, que formará entre os melhores das carreiras jurídicas. Cumprimento também ao doutor Bodofredo Mendes Viana, que é o advogado especialista do tema de direito marítimo que temos neste webinar. Quero agradecer o convite muito amado que me foi formulado pelo IPEG, e faço da pessoa de seu presidente, o querido amigo professor Rubens, Lopes da Cruz. Já estou com saudade do Rui. E também a desembargadora Cristiane Frota e o desembargador Elton Leme, que formam um casal tão estimado por nós. O tema se divide em duas partes. Primeiramente, a importância do mar na economia brasileira. Eu, tratando sobre isso, quero dizer que divido os países em dois tipos. Os abençoados, que são aqueles que têm uma costa marítima, são, por natureza, estados livres, com belezas exuberantes nessas plagas, e aqueles enclausurados, que são estados que não têm acesso ao mar e vivem, portanto, completamente cercados pelas fronteiras de outros estados vizinhos, e assim são dependentes desses outros estados para as suas pretensões de passagem, de movimentação. Felizmente, o nosso Brasil está naquele grupo dos estados abençoados. Nós temos uma costa de 7.500 quilômetros de extensão, com um mar territorial formidável. Na verdade, a importância dos mares foi sempre percebida, como também mostrou há pouco o Luiz Felipe Salomão Filho, nosso moderador, esta tarde, desde a antiguidade, os povos mais avançados, aquelas civilizações mais avançadas na antiguidade, desde 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo com a queda de Roma, Esses povos sempre perceberam no mar as possibilidades de expansão, de avanços, fosse pela possibilidade de contatos comerciais, fosse pelas pretensões de realizar expedições bélicas para dominação e saques dos outros povos, lembrando aqui os egípcios, os fenícios, os gregos, os persas, os cartagineses, os romanos, durante a antiguidade, realizaram navegações significativas, ora com propósito comercial, ora com interesse bélico. Na Idade Média, após, portanto, a queda de Roma, 476, vai durar mil anos, a nossa idade dura de 476 a 1453. Nesse período, essa visão de oportunidades para a pilhagem e para o comércio foi muito assimilada, muito desenvolvida pelos povos vikings, aqueles estabelecidos na Penínsia Escandinava, que se lançaram em incursões com esse duplo interesse, hora de pilhagem, hora de dominação, por toda a costa norte da Europa, depois contornaram chegaram mesmo até o sul da Europa, enveredando pelo mar Mediterrâneo. Com a queda de Constantinopo, ingressamos na era moderna, houve, no final do período medieval, o Renascimento, o rei despertar para os interesses científicos, literários, artísticos, a humanidade volta a ter interesse seguindo o ideal imperial greco-romano e supera o feudalismo. Ingressa, então, o mundo na era moderna, indiciada em 1453, após a queda de Constantinopo, ingressa numa era de grandes descobrimentos marítimos. Esses grandes descobrimentos marítimos impulsionados por pelo menos cinco estados modernos ocidentais, Portugal, absolutistas, estados modernos ocidentais absolutistas, Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra. Então, esses estados embalaram grandes expedições náuticas, agora, fazendo navegação oceânica ou transoceânica ao circundar o mundo, foi lembrado há pouco, fazemos 500 anos, e trouxeram grandes descobrimentos de novas rotas comerciais para o Oriente e também de novas terras. Veio aí o descobrimento da América com o Cristóvão Colombo e, mais tarde, o do Brasil com o Pedro Álvares Cabral, em 1500. Então, esses grandes descobrimentos possibilitaram a esses estados europeus explorarem muitas riquezas nas colônias, nas novas terras, e acumularam enormes, enorme volume de riquezas. De modo que, quando vem, após o Renascimento, na Era Moderna, vem o Iluminismo, o Iluminismo trazendo ideias novas, a partir daquela retomada da compreensão da importância dos estudos, da ciência, das artes, de tudo que tem valor intelectual, houve o Iluminismo e a Revolução Francesa de 1789. Então, entramos na Era Contemporânea e veio o capitalismo, a intensificação do processo de industrialização, os avanços tecnológicos e também conflitos bélicos de contexto mundial e embates ideológicos importantes e, em meio a tudo isso, essa crescente efervescência, viu-se que o mar, além da navegação, além da pesca, possibilitava também a exploração de riquezas nele existentes, pois a humanidade já tinha essa tecnologia suficiente para tanto. Então, voltando os olhos agora para o nosso Brasil, o Brasil de hoje, a importância do bar na economia brasileira é fundamental, 90% daquilo que consumimos, daquilo que produzimos é transportado por via marítima, a navegação tem sustentado uma balança comercial que, mesmo na crise, mesmo na pandemia, segue com bons resultados. Nós temos agora até esta parte, até a metade do mês de junho, na nossa balança comercial já houve exportações de 93, aproximadamente, 93 bilhões de dólares, as importações alcançaram 74 bilhões, o que, dá um saldo positivo de 19 bilhões de dólares, houve uma queda na exportação de 7,2%, mas foi compensada por uma queda na importação, uma queda maior ainda de 22,6%. Então, temos a Amazônia Azul com o pré-sal, com tantas riquezas, de modo que o nosso mar territorial, a Amazônia Azul, chamada, faz do Brasil um dos países mais prósperos do planeta, um dos países mais ricos do mundo, um dos dez países mais ricos do mundo. Agora, o papel do STJ na segurança jurídica para os investidores, é a segunda parte da indagação indirigível. O STJ tem enfrentado importantes temas em direito marítimo e formado uma importante jurisprudência nesse aspecto, procurando traduzir segurança para os operadores na área abrangida pelo direito marítimo. Um destaque, então, alguns pontos dentro do limitado que eu tenho para dizer que a prescrição fica bem delimitada pela jurisprudência do STJ, pois, tratando-se de transporte unimodal, ou seja, apenas na modalidade marítima, a jurisprudência está pacificada de que, quando o conhecimento de embarque prevê um valor específico para o credor, ele tem uma dívida líquida e, portanto, a prescrição é de cinco anos, regida pelo Código Civil, porque não temos lei específica, regida pelo Código Civil no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º. Quando o conhecimento de embarque, quando o contrato não prevê um valor específico, a dívida não é líquida, a dívida é ilíquida e o prazo é de dez anos, regido pela regra geral do Código Civil no artigo 205 do Código Civil. Tratando-se de transporte multimodal, que é aquele que se dá não só pelo frente marítimo, mas também abrangendo transporte, seja de caminhão, seja de trem, qualquer outra modalidade de transporte de carga, transporte multimodal, o prazo será de um ano, porque, nesse caso, temos lei específica e a lei 9.611, de 1998, que estabelece no artigo 22 o prazo de um ano, contado da entrega da mercadoria, ou se ela não foi entregue 90 dias após aquela data em que deveria ter sido entregue, conta-se o prazo de um ano. E, ainda, um outro prazo também anual, que é o do extravio, diminuição, perda ou dano da carga. Esse prazo é o do artigo 8º do decreto-lei 116, de 1967. Então, temos, além daqueles casos já mencionados pelo doutor Gônio Fredro, quanto à segurança jurídica transmitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, temos mais esses que refiram à prescrição, tudo porque temos um tempo aqui bem delimitado para fazer a nossa disposição. Vamos tentar ficar disciplinados muito. Ministro Raul, muito obrigado pela exposição mais uma vez. O senhor fez uma viagem no tempo e chegou no final para comentar como o STJ passa a segurança jurídica para que possa ser explorado todos esses recursos que foram muito bem mencionados por vossa excelência. O senhor não falou, mas esse recurso do prazo da prescrição de cinco ou dez anos para transporte único, marítimo, é de vossa excelência, um voto muito importante para todo o mercado, independentemente de como a parte enxergue se são cinco, dez, um, dois, três anos, o que todo mundo considera importante é que se tenha uma segurança jurídica e que as regras do jogo sejam bem definidas para que todos os investidores possam medir os seus riscos antes de entrar numa aventura marítima antes de adentrar num investimento qualquer que seja. Então, que as regras do jogo sejam bem conhecidas e o STJ vem adotando esse papel e ditando o que vale e o que não vale muito bem. Então, muito obrigado pela exposição. Ministro Raul, eu acho que esse tema sobre a segurança jurídica, os precedentes, o direito internacional, o tratado foi muito bem esgotado pelos expositores, de maneira que eu passo agora por um tema que vem sendo objeto de várias discussões. Quem tem embarcado nessa onda de seminários online, virtuais, é um tema que tem sido muito palco de muita discussão, muitas autoridades comentando sobre isso e é o impacto da pandemia, aí agora a gente vai tratar no mercado marítimo, por alguma parte do mercado de óleo e gás, mas no que tange a aplicação ou não de força maior, o impacto dos contratos, a renegociação, o reequilíbrio financeiro e econômico dos contratos, enfim, vi há pouco tempo uma live importante do ministro Sanseverino, da terceira turma, colega do ministro Raul, onde ele falava sobre a faculdade ou a obrigação das partes na negociação em tempos de crise e outro ponto levantado era, por muitos outros juristas, é separar o joio do trigo, como é que isso vai ser separado, como, por exemplo, a gente tem casos onde contratos onde são regidos pelo preço da commodity e a commodity de petróleo. São vários fatores que influenciam naquele preço, não é só a pandemia, tem fatores externos e o que está no risco do negócio e o que não está no risco do negócio. Então, nesses termos, passo a palavra agora para o doutor Godofredo para que a gente fale um pouco sobre, de maneira não contemporânea, mas focada nesse momento de impacto da pandemia nos negócios marítimos e no negócio de óleo e gás. Muito obrigado, Luiz Felipe. Esse tema é um tema atual, atualíssimo, que traz uma diversidade de posições tanto da doutrina como também da jurisprudência. Eu gostaria só de fazer aqui uma pequena segregação, porque o tema que me foi dirigido traz tantos contratos marítimos e de óleo e gás. Os de óleo e gás eu entendo que são os contratos marítimos de óleo e gás que são provavelmente os afretamentos ou contratos típicos que envolvam unidades e embarcações engajadas na atividade petrolífera e na logística do petróleo. E os marítimos puros, vamos assim entender, como aqueles que versam apenas sobre transporte, mercadoria, contêiner, carga geral, que é um outro mercado, é diferente. O impacto da pandemia é evidente nos dois setores. No transporte de contêiner, porque o mundo, embora a atividade seja essencial e, obviamente, ela não pode parar, como bem pontuou o ministro Raul, nós temos mais de 90% de todas as commodities de bens de consumo que são transportados no mundo são pela via marítima, mas o mundo freou, teve uma grande parada, obviamente, na economia e há uma redução normal também na geração de fretes e de cargas sendo transportadas pelas grandes transportadoras no mundo. Eu coletei informação e a redução desse volume hoje até não é tão alta como alguns esperavam, mas algo em torno de 20% a 30% na queda de containers embarcados. Mas eu acho que o grande desafio, o grande impacto que hoje é o operacional, porque você veja, as empresas que operam na China e a absoluta maioria dos grandes transportadores, quando houve lá a pandemia, ficaram semanas aguardando a abertura dos portos e tiveram, por exemplo, que remanejar navios com containers frigorificados para que não houvesse o perecimento de cargas perecíveis, alimentos para a população chinesa de um modo geral. Essa logística obviamente impactou. outro impacto é o impacto da contaminação à bordo. Quando você tem um tripulante que eventualmente é detectado com Covid-19 e você tem que fazer uma desinfecção ou uma evacuação completa de tripulação e substituição, repatriação, isso obviamente importa em custos de parada, de afretamento, valor afretamento do dia, geralmente, e também de repatriação de tripulação e contratação de tripulação suplementar. Isso obviamente tem um impacto no custo da operação, muito importante, e às vezes, inclusive, você pode se deparar com portos em quarentena, portos fechados pela pandemia e eventualmente supressão de escala. Os contratos de transporte marítimo, os conhecimentos de transporte internacionalmente adotados pelas companhias de navegação e pelos embarcadores, já cobrem essas previsões. E, se nós formos olhar a maior parte desses contratos, a pandemia e quarentena são causas identificadas, tipificadas como força maior. E por quê? Porque boa parte desses transportadores estão sujeitos ao direito anglo-saxão, a chamada common law. E, na common law, a lei do contrato prevalece. Então, a cláusula, diferentemente do nosso sistema do direito civil, é preciso que a hipótese de força maior esteja elencada. Enquanto nós temos o Código Civil definindo que seja a força maior dentro do sistema da teoria da imprevisão, no nosso provérbio latim conhecido, rebus existantibus, que é um dogma muito antigo, adotado, não escrito nos contratos. A gente adota essa filosofia, esse conceito, mas traz alguma subjetividade às hipóteses, portanto, que precisam ser examinadas caso a caso. Mas a solução nos contratos internacionais, sujeitos à lei inglesa, por exemplo, é que eventualmente a não entrega de uma carga numa situação de um porto em quarentena com a previsão na cláusula de força maior da hipótese é a desoneração de responsabilidade do transportador marítimo, obviamente. Mas, obviamente, também o direito do embarcador, dos interesses da carga de descarregar aquela mercadoria e reembarcar numa outra embarcação através de uma outra roda. No óleo e gás, o que nós vemos é uma multiplicidade de cláusulas de contrato. Então, existem contratos que preveem uma taxa para situações de força maior, uma taxa reduzida, mas que se mantém, porque esses ativos são de alto valor agregado, são de capital intensivo e não podem, obviamente, quando estão sob contratos alugados, em afretamento, precisam ser remunerados, esse capital precisa ser remunerado. Outros que nós estamos vendo aí que não têm uma previsão muito clara, mas que, obviamente, submetem à negociação das partes e eu, particularmente, tenho visto uma aderência grande de parte a parte, fretador e afretador, buscando soluções criativas para que se preservem os contratos, como pano de fundo da preservação do negócio jurídico, negociação do fundo de comércio, então, há uma boa intenção e o que eu acho é que é preciso analisar o caso a caso e evitar o abuso da repactuação, o abuso do chamamento de uma repactuação ou uma visão, às vezes, muito curta, quando se pretende uma revisão importante num momento como esse, muito estável, para contratos que são de médio e longo prazo. Nós não sabemos a repercussão no tempo dessa pandemia no setor de óleo e gás, não sabemos a repercussão do tempo no setor de navegação convencional. Então, muito cuidado quando se entrar numa negociação para que não se adote uma postura muito rígida na revisão de preço ou na revisão de prazo para que não haja onerosidade excessiva por uma das partes. E aí é que eu acho que o judiciário vai ter que realmente se debruçar no caso a caso. O sistema da mediação, isso nós vamos abordar no painel seguinte, mas eu acho que é fundamental também. Mas, enfim, eu entendo que é preciso distinguir as situações, como você bem disse, Luiz Felipe, no óleo e gás, a oscilação da comóide é, em regra, um risco da petroleira, aquela que escora atividade fim, enfim, a explotação e a venda dos produtos e subprodutos do petróleo. E me parece que a chamada revisional, sempre que houver uma oscilação, tem que ser vista com muita cautela, e também saber identificar os efeitos da pandemia nessa oscilação da comóide. Então, é uma situação complexa que requer muito cuidado no exame dos casos concretos e eu entendo que vai-se precisar realmente de muito esforço. Talvez nós não tenhamos visto nada parecido nos últimos anos do ponto de vista de repactuação. Sacrifícios recíprocos, perdas recíprocas, eu acho que vai ser, vai ter que ser uma constante importante nesse setor. Então, devolvo aí a palavra, Luiz Felipe, obrigado pelo tempo concedido. Muito obrigado, doutor Godofredo, acho que a palavra de ordem, se pudesse resumir, é realmente separar o joio do trigo, e como todos os impactos e consequências ainda não são possíveis de serem analisados, previstos ou até estimados, nada melhor do que olhar o passado para a gente poder entender mais ou menos como isso vai se evoluir na corte que vai ditar como serão tratadas essas ações. Então, passo a palavra agora para o ministro Raul, para que ele possa fazer uma exposição em casos passados como o STJ entendeu, ainda que essa pandemia seja extraordinária, mas a gente tem que ter alguma fase passada e ninguém melhor que o nosso ministro Raul para poder fazer uma explanação de como o STJ entendeu isso no passado. Muito obrigado, doutor Godofredo, ministro Raul, a palavra é do senhor. Obrigado. Essa questão do reconhecimento da força maior ou de caso surtui na jurisprudência do STJ é muito interessante de ser abordada porque ela nos permite ingressar num tema que é muito sensível para os operadores do sistema de transporte marítimo, que é aquele relativo à demorragem. A demorragem, citando o precedente dos períodos da justiça, para as pessoas que não são assim tão iniciadas, nós temos um grupo de pessoas bem expressivo assistindo pelo YouTube, é a indenização, a demorragem é a indenização, a sobrestadia, a mesma coisa de demorragem ou sobrestadia, é a indenização convencionada para um caso de atraso no cumprimento de obrigação de carregar e descarregar as mercadorias. Na transição de contêiner, a demora na devolução do contêiner. Então, para a jurisprudência do STJ, ela possui natureza de direito obrigacional porque o proprietário fica impedido de abusar com o seu equipamento para outras operações e fica, tendo essa natureza de direito obrigacional, fica a questão de saber, por exemplo, no caso de retenção de mercadoria pela alfândia, o comerciante, aquele que aguarda a mercadoria ou o despachante, ficam ou não responsáveis pela demora que a taxa de direito sobrestadia é cobrada por dia de atraso na devolução ou na liberação daquele equipamento, de modo que ele fica ou não responsável sobre isso, também invocando aqui a jurisprudência do STJ, dessa questão, temos decisão da terceira turma com o ministro Moro Ribeiro, homenageando o querido amigo e que se diz a decisão agravada encontra-se em consonância com a atual jurisprudência desta corte quanto à impossibilidade de afastamento pelo pagamento da taxa de sobrestadia em virtude de retenção de mercadoria pela alfândia por não configuração de casos fortuitos ou força maior. Quer dizer, nesse caso se reconhece a obrigatoriedade de a pessoa interessada arcar com essa responsabilidade. Nosso precedente, também no mesmo sentido, esta que disse a quarta turma, esta corte já pacificou o entendimento no sentido de que eventuais atrasos na devolução de contêineres decorrente de ação de autoridades alfandegárias não constituem força maior ou caso fortuito uma vez que faz parte dos riscos do negócio. Então, esse entendimento até nem seria tão problemático se ele não estivesse aliado a um outro entendimento que é muito preocupante para os operadores do transporte marítimo que é a compreensão acerca da natureza jurídica da sobreestadia ou da borragem. A jurisprudência do Superior de Justiça entende que a natureza jurídica é indenizatória, é de indenização. Mas, ao entender assim, afasta a aplicação das regras do artigo 408 a 416 do Código Civil que seriam aquelas que poderiam estabelecer algum limite na cobrança da demorragem. Então, nós estamos aqui no artigo 408 que quando o Código Civil trata da cláusula penal que incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Ou seja, que ele incorre na cláusula penal pelo fato de ter falhado na sua obrigação. Aqui, no caso, ele deixou de devolver o contêiner no prazo ajustado com o proprietário com o operador do contêiner e, por conta disso, vai responder sobre a estadia pela demorragem com a taxa diária que precisava ser limitada em algum momento. Acontece que, para ser limitada, precisava que fosse aplicável ao caso as regras do Código Civil que tratam de cláusula penal porque aí vinha a regra do artigo 412 que diz o valor da culminação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Aí, nesse caso, qual era a obrigação principal? O valor da obrigação principal seria o valor ou o valor do frete ou o valor do próprio contêiner. Mas não, não é assim que acontece. E, com isso, o valor das demorragens no Brasil tem alcançado cifras elevadíssimas que estão tornando muito preocupante essa, em função dessa jurisprudência do STJ, as consequências para o mercado. Esses valores têm crescido demais porque não se tem uma limitação como se teria se fosse possível entender se aplicável a regra do artigo 412 do Código Civil. Então, faz-se a crítica que vai no seguinte sentido. Se o STJ considera que a natureza da demorragens é indenizatória, consequentemente, teria que exigir a prova do dano material porque no nosso sistema jurídico não existe indenização de dano material sem a comprovação do correspondente de dano. Entretanto, como essa indenização é considerada pré-ajustada entre os contratantes pré-estabelecida por eles, resulta que aceita-se o valor estabelecido sem que se tenha qualquer limite. E esse é um problema que reclama realmente uma reflexão. Talvez porque o nosso sistema não admite indenizações pré-fixadas porque elas importariam enriquecimento sem causa em inúmeros casos e esse é um deles se devesse mesmo enquadrar a demorragem no conceito e na função, na finalidade de cláusula penal que aí se estaria com a limitação àquele valor do principal. E, para isso, basta lembrar que a demorragem, na sua origem, que é de um velho estatuto medieval de 1255, no duplo dizendo, esse estatuto determinava o pagamento de certa quantia para cada dia de atraso no descarregamento do navio que estivesse pronto para ser descarregado no porto, atracado no porto pronto para ser descarregado, cabia ao mercador, ao comerciante que não fizesse prontamente aquele descarregamento arcar com a demorragem. Realmente, o custo de um navio ficar parado no porto é muito elevado, o custo do navio é muito elevado. Mas, quando se transferiu isso para os contêineros, a ideia de contêiner é uma ideia que nasceu nos Estados Unidos, o primeiro contêiner foi transportado em abril de 1956 no porto de New York, em New Jersey, nos Estados Unidos, 56 caixas de alumínio comportando a carga foram ali transportadas pela primeira vez e isso revolucionou o transporte marítimo pela facilidade que se tem, a agilidade que os trabalhadores dos portos adquirem com o tempo de transportar sempre aquela caixa que é sempre igual naturalmente com o emprego dos blindados e isso acelerou muito o carrego e o descarrego dos navios e barateou bastante esses custos. Barateou bastante esses custos. Com isso, no Brasil o entendimento do STJ nós estamos ensejando uma enorme insegurança e um problema muito grave porque aquilo que era para ser algo que no mundo todo revolucionou porque é de custo reduzido está transformando aqui numa incerteza trazendo custos de operação altíssimos muito elevados que demandam realmente que o acordo tenha talvez um reposicionamento quanto a concepção da natureza jurídica da deborragem não de indenização pré-estabelecida pré-fixada que não existe a figura no nosso sistema jurídico mas sim de cláusula penal que se adequa muito mais e solucionaria muito melhor essa questão. eu citaria os precedentes mas o problema é a exigibilidade de tempo então procuro acelerar na explicação não sei se fica bem compreendido mas é um problema que o STJ tem de enfrentar em breve na sua jurisprudência. Muito bem explicado ministro complementando a invenção do contêiner revolucionando não só o comércio como toda a indústria naval surgiu classes de navios específicas para levar as contêineres inclusive estaleiros especializados em fabricar só navios porta-contentores e que aí tem vários tipos e várias classes de porta-contentores então foi realmente um marco muito importante para o comércio nacional e até para a indústria naval. E quanto ao ponto de atenção que vossa excelência levantou de fato o STJ vai ter que enfrentar essa questão até porque como bem colocou o Godofredo anteriormente os impactos da pandemia ainda não terminaram e as consequências serão diversas e se a gente não tiver com o terreno preparado para receber esse tipo e enfrentar esse tipo de questão a gente pode acabar cometendo aberrações de indenizações e penalidades muito excessivas para uma das partes que é justamente o que vai de encontro com o discurso do doutor Godofredo de uma repartição de prejuízos prejuízos todos terão isso parece claro para todos a questão a questão é dividi-los de maneira mais entre aspas justa possível e aí dentro das limitações para que você não onere demais uma das partes e possa acabar até levando essa parte a sair do mercado e assim por diante seria melhor comprar um contêiner e mandar entregar para o proprietário porque pagar pela sobretaria daquilo bom a gente excedeu um pouco o tempo mas vou pedir a gentileza do doutor Godofredo e do ministro Raul nesse último bloco a gente um pouco mais rápido mas eu não queria pulá-lo porque até para a gente não terminar só com os empates da pandemia e aí eu queria pedir na larga experiência de 30 anos do doutor Godofredo dentro do que já foi falado anteriormente como ele vê o papel dos advogados do direito marítimo e das empresas que possíveis medidas podem ser tomadas para ajudar esse que agora a gente já está quase pós-crise otimista de raiz como sou mas penso que a gente está caminhando para tempos melhores e que medidas podem ser tomadas na sequência já vou antecipar passar a palavra para o ministro Raul para que ele possa ver o papel do judiciário no pós-crise como pode o STJ adotar medidas mediação homologação de decisões arbitrais sentenças estrangeiras o papel do STJ nessa estabilização pós-crise a palavra está com o doutor Godofredo agora Luiz Felipe eu como eu falei no anterior eu acho que a palavra de ordem é repactuação é negociação é mediação me recordo bem eu acho que o ministro também vai recordar em 99 quando a gente teve a maxi de valorização é a enxurrada de demandas que acabou enfim desaguando no STJ em relação às perdas financeiras da cambiais né que impactaram especialmente contratos de leasing eu lembro que automóveis eram vinculados a moeda estrangeira e o STJ ficou muito sobrecarregado com essas com essas demandas de lá pra cá já se vão mais de 20 anos né e eu acho que o nosso sistema é se sofisticou houve um aperfeiçoamento com seja pela introdução da arbitragem como parte da nossa cultura trazendo a mediação como uma outra ferramenta de solução alternativa de disputa eu acho que há hoje um empresário e aí o advogado eu acho que tem um papel fundamental no aconselhamento né porque essas disputas de repactuação de reequilíbrio elas são extremamente onerosas para as partes desgaste comercial a perda de tempo os investimentos em ações como essa e me parece que dificilmente se resolve através de tutela né de medidas satisfativas ou liminares então me parece que a palavra de ordem é mediação é bom senso equilíbrio renúncia né renúncias mútuas e realmente evitar a a negociação oportunista no sentido de de se abusar do poder de renegociar com base nesse nessa situação atual no nosso setor de óleo e gás no setor marítico a os contratos em geral são atrelados a investimentos de longo prazo né a campanha de um poço a construção de uma plataforma de uma unidade de produção uma embarcação de apoio os investimentos atrelados né são financiamentos geralmente que são vamos dizer assim tem seus pagamentos atrelados a 15 anos muitas vezes 10 anos né e isso tem que ser levado em conta né sei bem que a própria associação de armadores que hoje vem aí num debate com a própria Petrobras que é um grande cliente do setor trazendo esse elemento elemento do do custo financeiro né do financiamento que nós não podemos olhar pro pro contrato de afretamento de uma maneira é é vamos dizer assim singela restrita aquele equilíbrio ali e as dificuldades que todos estão passando é preciso que tenha é que a gente antecipe esse esse reequilíbrio de maneira muito serena e muito pausada então acho que se esse papel for desempenhado pelos advogados né pelos mediadores e que as partes tenham essa é capacidade evolutiva de entender que mediação é algo que é precisa ser explorado mediação é uma é uma ciência tem uma arte tem uma técnica por detrás dela importante já muito consolidada na Europa nos Estados Unidos a gente precisa de fato seguir esse caminho então essa é a minha essa é a minha essa é a minha mensagem assim o meu entendimento acerca desse desse panorama eu acredito que o ministro Raul vai tratar um pouco aí também das arbitrages do papel homologador o papel da ratificação da STJ que é muito importante para o marítimo das marítimas internacionais que vai fazer efeito lá fora nas câmaras arbitrais americano Singapura e outros países muito obrigado foi um grande prazer estar com você obrigado doutor Codofredo como eu adiantei anteriormente ministro Raul que compõe a corte especial da STJ que é responsável pela homologação de sentenças arbitrais de fora do Brasil que seria será certamente como citado pelo Codofredo um dos caminhos a resolver vários litigios no meio marítimo visto que o judiciário certamente estará com uma enxurrada de demandas e aí essa estanta mediação quanto a arbitragem conciliação negociação entre as partes são todos meios que vão ser que devem ser empregados para que se achate a curva do judiciário como eu tenho visto muita gente falar e até um termo bem legal que casa bem com o momento por favor ministro Raul a palavra está com vossa excelência pois não sobre o papel do judiciário no pós-crise é de se esperar que de fato o judiciário seja demandado a reequilibrar os contratos a corrigir distorções a disciplinar situações e ao fazê-lo deve agir com muito cuidado porque poderá produzir distorções desequilíbrios e piores do que aquelas que se pretende corrigir lembrando que em tema de direito marítimo isso é especialmente sensível porque no direito marítimo quanto mais adequado for o ordenamento jurídico nacional e compatibilizado com as regras internacionais melhor o direito marítimo funcionará então o ideal como destacou o doutor o doutor é mesmo que o ideal é que o judiciário estimule prestigie a autonomia privada levando as partes a buscar aquelas soluções alternativas de conflitos com a conciliação realizando transações onde cada parte abre mão de um pouco cede ali outro cede um outro tanto para encontrar um denominador e assim ajustar uma conciliação de conflito uma mediação quando as partes buscam o auxílio de uma terceira pessoa para alcançarem essa conciliação essa transação ou um bom termo na sua disputa e a arbitragem que é muito adequada no âmbito do direito marítimo dado que as relações frequentemente são de cúnio internacional então a arbitragem normalmente é feita lá fora e vem a decisão estrangeira para ser homologada pelo superior de justiça e no caso da experiência na Constituição os investidores os operadores aqueles que trabalham nessas relações de direito marítimo ficam muito podem ficar sempre muito tranquilos porque o superior de justiça exerce o controle prévio a homologação de uma forma muito passimoniosa e correta onde faz não ingressa no exame do mérito da decisão estrangeira da decisão arbitral pois o exame é feito apenas para verificação do atendimento daqueles requisitos do artigo 963 do Código de Processo Civil ver se eles estão cumpridos são requisitos mais de ordem formal externa ao conteúdo da decisão a ser homologada do que propriamente ao conteúdo desta o controle material não é assim feito de perto é um controle bem bem sucinto bem rápido que é feito eu tenho aqui um precedente muito interessante que revela a postura do superior criminal de justiça ao realizar a homologação de decisões estrangeiras em tema que diz com o direito marítimo diz aqui a emenda desse julgado que foi na sentença estrangeira contestada 3.982 relator ministro Félix Fischer corpo especial de abril de 2011 diz contratos de compra conversão adaptação e seguro da plataforma de petróleo P36 lembro daquele acidente terrível que houve na plataforma de petróleo P36 da Petrobras que cegou tramitação de processo no Brasil nesse caso aqui se trouxe uma decisão estrangeira para ser homologada pelo tribunal brasileiro e havia uma ação já manejada também no Brasil veja como o caso transmite segurança para os investidores ato homologatório a ausência de óbito o ajuizamento de ação perante a justiça brasileira após o trânsito em julgado das sentenças proferidas na justiça estrangeira não constitui óbito a homologação pretendida então se lá transitou julgado primeiramente vai valer a decisão arbitral de primeira apesar de haver uma causa instalada no Brasil o artigo 88 do código de processo civil mitigando o princípio da aderência cuida de hipóteses de jurisdição concorrente sendo que a jurisdição do poder judiciário brasileiro não exclui a de outro estado 3 no caso as partes optaram livremente e propõe as demandas perante a justiça britânica diante da eleição do foro inglês nos contratos firmados aí pulando um pouco vou o item 5 a ausência de ofensa à soberania nacional à ordem pública e aos bons costumes uma vez que o princípio só o ouvinte repete assim como a regra de exceção do contrato não cumprido não possui natureza de ordem pública razão pela qual foge a apreciação por esta via e sinta precedentes incabível 6 incabível a análise do mérito da sentença que se pretende homologar uma vez que o ato homologatório está adscrito ao exame de seus requisitos formais como disse a pouco então a sentença foi a homologação foi deferida a sentença foi homologada vejam que neste caso era até mais desafiador porque havia uma demanda já aforada no Brasil mas como a justiça britânica produziu uma decisão que transitou e julgado mais rapidamente então foi essa decisão que veio a ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça o que eu acho que é um sinaliza claramente um precedente importante que tranquiliza muito os investidores nesse segmento do mercado muito obrigado 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 por mais essa exposição Ministro Raul é realmente muito importante para o investidor não só estrangeiro como brasileiro ter a certeza que nesse pós-crise ele poderá contar com o STJ nesse papel estabilizador para ajudar tanto na arbitragem na mediação como é um papel aí também que o Godolfredo ressaltou bem quanto na negociação entre partes que realmente será outro pilar muito importante para ajudar a gente a sair da crise especial aqui foi tratado direito marítimo óleo e gás mas eu acho que esse tipo de digamos papel ou medidas valem para a maioria na maioria dos casos se avaliar caso a caso então agora de maneira já de fechamento eu queria em primeiro agradecer muito a presença dos palestrantes pelas brilhantes exposições foi uma honra ter tido essa aula histórica contemporânea atual e de precedente trazido pelos expositores então muito obrigado ministro Raul muito obrigado doutor Godolfredo foi um prazer para mim participar aqui como mediador e queria agradecer a diretoria do IPEJA que eu faço em nome da doutora Cristiane Frota e também do desembargador Elton e para finalizar deixo a palavra para os palestrantes para que eles possam fazer seus agradecimentos e aí a gente encerra esse painel virtual da tarde de hoje muito obrigado muito obrigado Luiz Luiz Felipe mais uma vez agradeço o convite reafirmo a iniciativa do IPEJA no sentido de prestigiar o direito marítimo eu acho que é um evento que nós não temos precedentes esse webinar com esse tema e essa agenda que nós aí desenvolvemos e só tenho a agradecer aí ao IPEJA a você e uma honra muito grande compartilhar a mesa com o ministro Raul Araújo e aprender aí uma luz da jurisprudência tão brilhantemente desenvolvida pelo STJ em temas de direito marítimo muito obrigado aí pelo convite novamente também quero agradecer a gente tinha um convite que foi formulado pelo IPEJA Instituto de Pesquisa e Instituto Jurídico Avançado especialmente o professor Rubens Cruz a desbarradora de chá de frota e o desbarrador Elton Leme quero parabenizar a exposição que nos trouxe o doutor Rodolfo do Viana excelente é realmente um dos maiores especialistas do país sobre direito marítimo e parabenizo o Luiz Felipe Salomão Filho que soube como moderador conduzir tão bem os trabalhos e estabelecer o tempo adequado para que pudesse fazer as exposições dentro daquilo que era o ajustado muito obrigado a todos e pelos atentos muito obrigado então a gente está encerrando o painel sem antes deixar os meus sinceros cumprimentos a doutora Marieta que também está nos escutando então muito obrigado a todos grande abraço foi um prazer estar com vocês essa tarde até e aí o